Oi gente, eu sou Celso Camura. E eu, Iago Motta do Secamura São Paulo. Gente, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre as morenas iluminadas, uma febre entre as clientes. E além de ter virado um clássico, já virou preferência nacional. Mas hoje a gente vai falar sobre uma versão muito mais iluminada, na verdade super iluminada. Nessa versão, o loiro fica em evidência e o contraste de tons é mais forte. A gente mantém a cor natural da raiz para diminuir a manutenção e fazer com que esse cabelo dure muito mais tempo. Cabelo iluminado, cor exclusiva, baixa manutenção, tudo o que você queria, né? Fala sério, Iago, você é um especialista em cor, né? Você faz loiros naturais, super perolados, platinados e o que você mais gosta da morena iluminada. Com certeza a versatilidade, Celso. A técnica de coloração que a gente usa para fazer morena iluminada, a gente também pode fazer em outras tonalidades. Castanhos, loiros, ruivos. A cor fica natural e a cliente ganha exclusividade. Porque dificilmente você consegue reproduzir um trabalho desses. Cada cliente fica diferente. Nosso modelo de hoje, a Gabi, está com os fios levemente mais claros. Uma morena iluminada de leve. De leve. Agora, a gente vai dar uma turbinada nesse morena iluminada, uma versão 2.0. Mais vibrante e ainda mais loiro. Tá preparado, Celso? Eu tô. Eu só queria deixar um recado pra você que também quer colorir, descolorir seus fios. O trabalho do profissional é super importante. Porém, cuidar do seu cabelo em casa é fundamental pra manter esse fio saudável e o cabelo lindo. Por muito mais tempo. Não tem segredo, né, Iago? Não tem segredo, não. Opte por produtos específicos para cabelos coloridos ou quimicamente tratados. Se puder escolher produtos de uso profissional, que tem tecnologia de ponta e uma super qualidade. Não se esqueça de manter o cronograma capilar, principalmente nas primeiras semanas pós-coloração. Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo. Não tem segredo, não tem segredo. E aí Iago arrasou! Ficou lindo! A Gabi ficou super diferente. E o mix de tom que você escolheu casou perfeitamente com o tom da pele dela. Ai, que bom que você gostou, Celso. E vocês, gostaram? Coloque aqui seu comentário, curta e se inscreva no nosso canal. Semana que vem tem mais. Tchau! 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 Tchau, tchau.